Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. O-U-R-E-11, o Ouri-11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, este é um fundo interessante, é um fundo híbrido, no qual ele tem imóveis, ele tem CRIs e ele tem fundos imobiliários também, nos quais ele investe. Esse é um fundo que se eu fosse classificar, eu faria uma equiparação dele ao chegar ao 11. Por quê? Os imóveis que esse fundo possui são imóveis de desenvolvimento, a gente vai ver isso lá dentro do relatório gerencial. Então ele é um fundo híbrido, que ele tem tanto tijolos quanto papel dentro dele, ele tem CRIs e fundos imobiliários. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 74,93, ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses quase 15%, ele está sendo negociado a um PVP de 0,82, ou seja, com 18% de desconto, que é um fundo com liquidez diária baixa, apenas R$ 114 mil por dia. E nos últimos 12 meses ele vem com a valorização de 6,82%. No quesito de cotação, o que a gente consegue observar? Atualmente R$ 74,93, mínima de R$ 71, máximo de R$ 85, tudo isso no último ano. Então ele está bem mais perto das mínimas do que das máximas que ele conseguia alcançar. Como eu disse, esse é um fundo de tijolo, é um fundo de base, R$ 100. Então no histórico que a gente tem aqui desse fundo, nos idos de 2018, esse fundo estava sendo negociado abaixo do valor que ele valia, na casa de R$ 87,00, ou seja, mesmo antes da situação pandêmica, esse fundo já sofria no mercado, ele era negociado abaixo do seu valor. Durante o ano de 2019, foi um ano de euforia para os fundos imobiliários, esse fundo teve um boom e conseguiu ser negociado com ágio, na casa de R$ 100, R$ 104,00, próximo ao valor de R$ 100,00 à base R$ 100. Durante a situação pandêmica, em março de 2020, as suas cotas caíram para próximo de R$ 67,00. O fundo rapidamente recupera, parcialmente, chegando a valores como R$ 85,00, R$ 90 e poucos reais. Então o fundo esboçou uma recuperação, voltando a cair novamente a patamares de R$ 80,00. Já no ano de 2021, esse fundo teve um pico, passando de R$ 90,00, algo na casa de R$ 94,00, novamente entra no movimento de queda, pindando ali no ano de 2021 a mais ou menos R$ 87,00, R$ 88,00. Durante o ano de 2022 e 2023, o fundo segue com bastante oscilação. Então, por vezes, ele chegou a ser negociado a R$ 80,00, R$ 85,00, voltou novamente a ser negociado a R$ 80,00 ali no final do ano de 2022. E agora, na virada do ano, o fundo teve umas mínimas aí bem estressantes, chegando ali próximo de R$ 70,00, algo na casa de R$ 71,00. Recentemente, no mês 7, o fundo teve um boom, teve uma explosão ali, chegando a quase R$ 90,00 novamente, algo na casa de R$ 87,00, mas recentemente as suas cotas desabaram, voltando para esse patamar aí na casa de, agora na casa, R$ 74,00, mas esteve até abaixo disso. Voltando aqui para o site, a gente vê algumas informações a respeito desse fundo. Então aqui a gente consegue ver o nome do fundo, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele tem mandato híbrido, fundo de papel, aí aqui eu discordo, para mim ele é híbrido também e outros, ele é por prazo indeterminado e ele tem gestão ativa. Taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório. Vacância, não há que se falar de vacância, para fundos de papel barra desenvolvimento. Esse é um fundo que já conta com 6.300 cotistas, ele tem mais de um milhão de cotas emitidas aí no mercado, ele está valendo atualmente R$ 91,55, e o seu valor de mercado é de R$ 98 milhões. E o último dividendo entregue para esse fundo anunciado foi de R$ 0,80. Mais abaixo aqui a gente consegue ver a rentabilidade desse fundo, como é que é um fundo que tem mais de 5 anos, né? Apesar de toda a depreciação que esse fundo está sofrendo, esse fundo vem entregando uma ótima rentabilidade nos últimos 5 anos. E aí as pessoas perguntam, poxa, por que eu investiria em um fundo imobiliário se o CDI está a 13%, agora nem está mais tanto assim, né? Mas se o CDI chegou a quase 14%, né? Só que ali é o CDI bruto, aí tem a tal do CDI grossapado, né? Que você tem que descontar o imposto de renda e tudo. Enfim, o que a gente observa? No acumulado dos últimos 5 anos, esse fundo rendeu muito acima do CDI, o dobro do CDI. Imagina no histórico de 10, 15, 20 anos. E olha que eu nem considero esse aqui sendo um bom fundo, um fundo seguro. Mas bons fundos imobiliários, meio que você tem uma garantia que você vai ter uma boa rentabilidade acima do CDI, sabe? Enfim, esse fundo tem uma rentabilidade de 82%, o IDIV 86%, o CDI 42%, o IPCA 31%, o IFIX 39%, ou seja, teve uma ótima rentabilidade. Aqui a gente vê sobre a distribuição de rendimentos. Então esse fundo estava sofrendo antes com a entrega de rendimentos, estava na entrega na casa de 60 centavos ou até menos, e atualmente ele melhorou bastante a sua entrega. Durante um período aí de vacas gordas, esse fundo chegou a entregar algo na casa de R$1,00, R$1,10 mais ou menos, e atualmente agora ele está na faixa de 80 centavos, as últimas entregas que o fundo fez. Essas entregas frente ao valor que o fundo está, por quê? Apesar dele ter diminuído a sua renda, as cotas caíram também. Então isso faz com que o yield aumenta. Então, quando o fundo estava entregando aquele yield de 60 centavos, aquele dividendo de 60 centavos, o yield médio do fundo era na casa de 0,7. Atualmente, ele ficou ali na casa de R$1,25, R$1,40, R$1,29, e como ele teve essa redução recentemente para R$0,80, ainda assim, R$0,80 ou está representando algo na casa de 0,94, 1% de yield. No quesito de dividend yield, é um yield até interessante. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, nesse vídeo aqui, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest.com. Qualquer doação para o Pix é muito bem-vinda. Obrigado a vocês que apoiam o nosso trabalho. Outra forma de apoio, os nossos canais, amuinvest, amufiagro, e agora, recentemente, também o canal amufiinfra, finalmente conseguimos o clube de membros lá para ele, além do mais, o canal mudicas. Todos esses canais contam com o clube de membros. Vá lá e se torne membro dos nossos canais, porque é um valor barato a partir de R$0,10 por dia, e um valor que para a gente, é para vocês, é um valor que eu acredito que para vocês não vai fazer tanta diferença, mas para a gente ajuda demais. Tornando-se membro aqui dos nossos canais, você tem acesso antecipado a vídeos, participa do nosso grupo fechado, e tem preferência quando pede vídeos. Além do mais, quem é membro, tem um bom desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha que a gente comercializa aqui, ela vai te ajudar a controlar os seus ativos, na sua declaração de imposto de renda, e até no seu poder decisório de em quem investir. Considere fazer a aquisição dessa planilha, porque ela é barata e acessível, e o custo-benefício dela vale muito a pena. Por fim, nós temos também e-books, de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. Esses e-books têm uma linguagem simples, de fácil entendimento, mas que pode agregar bastante para você, investidor. Além do mais, considere fazer a aquisição desses e-books para nos apoiar. Obrigado a vocês que atendem o nosso chamado aí, que nos apoiam. Esse vídeo, por exemplo, foi uma sugestão do nosso membro, o Márcio Peixoto aí e falou, Bom dia, Mu. Se puder, faça um vídeo do AURE11. E aí o Márcio tem feito vários pedidos, eu agradeço aí as sugestões, tá, Márcio? Vou só pedir um pouquinho de paciência, porque a gente tem que também intercalar, por exemplo, as séries do canal e alguns outros vídeos também no meio desses. Mas, eu estou atendendo todos os pedidos que você fez aí. Como você tem acesso antecipado, você consegue ver muito antes dos demais. porque esses vídeos são gravados atualmente, né, com a média de duas semanas de antecedência. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório da gestora, né? É um relatório bem completo, com 29 páginas, e tem bastante informação interessante aqui que a gestão nos traz. Inclusive, ele saiu hoje, na data que eu estou gravando o vídeo. Então, é um relatório super atualizado. Aqui ele vai falar algumas informações a respeito do fundo, né? Algumas informações que a gente já viu. Mas, aqui a gente vê a taxa que o fundo cobra. Então, o fundo cobra 0,95% de administração e ele tem performance de 25% do que bater. Então, é alto, né? E esses 25% é do que bater IPCA mais 5,5%. Então, eu achei bem careira essa taxa de performance. Contudo, isso aqui, para mim, é irrisório. Vamos ver dentro do lado da DRE o que isso representa na prática. Eu acho isso mais plausível para a gente. Aqui a gente vê algumas informações também que já foram ditas, né? O último dividendo de 80 centavos. Ele tem 15 centavos de reserva, que eu acho que é o mais importante aqui. Hoje, ele está valendo apenas 91 reais. Então, isso aqui é um ponto interessante, que é um fundo de base 100, né? E desses 91, ele estava sendo negociado na data de fechamento desse relatório, a 73,98. Aqui ele vai falar algumas outras informações que eu acho incondizente. Se você investe em um fundo imobiliário, é interessante você ver as notas do gestor. Principalmente notas que façam algum comentário em relação ao fundo, tá? Quando é cenário macro e tal, menos mal. Então, por exemplo, eu não sou cotista desse fundo. Eu estou totalmente por fora do que vem acontecendo com ele. Mas, assim, eu gosto quando a gestora deixa claras as informações, né? Então, apesar de eu não acompanhar aqui, ficou muito claro para mim ver a atual situação do fundo. Então, nos últimos meses, foram divulgadas algumas notícias sobre a WeWork. Essa empresa é uma empresa mundial, mas está passando por dificuldades. Inclusive, talvez até com problemas de falência e tudo mais. Então, essa WeWork, ela é locatária de um edifício aí, ó, de um dos imóveis do fundo, localizado na Barra da Tijuca. É importante ressaltar que, conforme fato relevante divulgado em abril de 2023, o valor de locação desse imóvel já foi objeto de renegociação em abril deste ano, por conta da data revisional contratualmente prevista, o que resultou em uma redução de 17% sobre o valor anteriormente pago pela WeWork. Então, assim, caiu a renda, tá? Do aluguel. E aqui eles falam o seguinte, ó. A WeWork vem pagando em dias, desde o início do contrato. Além do mais, o fundo fez com a desenvolvedora do imóvel um contrato que vai pagar aqui como se fosse uma RMG, ó. Conta com uma garantia de rentabilidade dada ao fundo pela desenvolvedora. Isso vai ter vigência aí, ó, até 2033. Então, por mais que tenha tido essa queda nos dividendos aí, no aluguel, como o fundo fez como se fosse uma RMG, né? Então, isso garante para o fundo aí meio que uma certa tranquilidade. Em outubro, a gestão vendeu a loja de Ipanema para gerar caixa. O fundo conta com 2,3 milhões em caixa para cumprir obrigações de pagamento de imóveis em construção. Então, como eu disse, é um fundo que basicamente é um fundo de desenvolvimento. Aqui ele fala que atualmente o fundo tem 97% do seu portfólio alocado, 97,6%, sendo que no mês anterior era 97,7%. O resultado distribuível foi de 69 centavos, mas eles distribuíram ali 80, ou seja, comeram 11 centavos de caixa, né? Então, o fundo ainda tem uma reservinha aí, apenas 15 centavos, mas se ele não conseguir melhorar as suas receitas aí, pode ser que no futuro próximo o patamar de entrega do fundo volte a cair. Continuando no relatório aqui, a gente vê a DRE. Então, aqui na prática, a gente vê o que o fundo teve de receitas, né? Em outubro, o fundo teve 1 milhão de receitas, sendo que o dinheiro parado em caixa rendeu 19 mil, os CRIs renderam 166 mil, os FIIs 147 mil e aí os imóveis geraram ali 675 mil, total de 1 milhão. Despesas que o fundo teve, ó, taxa de administração, gestão e performance. Eu vou pegar para ser mais justo o acumulado do ano aqui, ó, de todo o ano 2023. Então, no acumulado do ano, esse fundo teve como receitas 11 milhões 498, as despesas, 1 milhão e 700, eu vou tirar apenas esses 372, que em tese não vai para o bolso da gestão. Então, a gente vai calcular aqui na prática o que isso está representando, ó, 1,759 menos 372. Então, a gente vê que teve de despesas totais 1 milhão e 387, isso vezes 100, dividido por 11 milhões 498, que foi o que o fundo receitou. Então, no acumulado desse ano, as taxas do fundo, ó, estão em 12%. Então, poxa, para mim, isso aqui é uma taxa muito careira. Dos 0 aos 10 é o que eu acho, assim, aceitável. Dos 10 aos 15 é caro, caro. Mas isso não seria um impeditivo para me posicionar no fundo, tá? Mas, assim, já não está em uma taxa bem baratinha, porque se essa taxa cai pela metade, esse dinheiro vai para o bolso do cotista, poderia estar, assim, trazendo um rendimento melhor, né? Então, eu acho isso aqui meio ruim. Mas, enfim, continuando aqui no relatório, ele fala o resultado mensal, né? Como que é composto os valores, de onde vem os rendimentos, né? A gente vê que os imóveis até melhoraram a renda que ele está trazendo para o fundo, já foi um valor bem menor. E mais abaixo aqui, ele mostra a composição aqui de onde que gerou esse último resultado de 80 centavos, mostrando que ele comeu 11 centavos da reserva, e essa reserva vem caindo, ó. Chegou a ser 55 centavos, vem caindo, e atualmente está em 15 centavos. Ou seja, talvez vai durar mais um, no máximo dois meses, se o fundo não melhorar as suas receitas aí. Aqui ele mostra o PVP do fundo aí na média, ó. O PVP na média de 0,87, ó, que é 13% de desconto. Chegou a ser 0,91 com 9% de desconto, e despencou para 0,81 com 19% de desconto. Nesse sentido, o valor patrimonial do fundo lateralizado entre 92 e 91. Só que a cota teve bastante oscilação, saindo de 84 para 74. Amor, o que causa essa queda? O mercado é rentista e imediatista. Diminuiu a distribuição, a cotação acompanhou e caiu também. A gente vê que o número de cotistas vem subindo de forma bem tímida, né? Saindo de 5.500 cotistas para 6.300. E aqui a gente vê a liquidez média do fundo, né? Negociando pouco no mês inteiro, não é tanto assim a liquidez do fundo. Eu vou dar um zoom maior aqui. Essa parte da esquerda eu vou desprezar, tá bom? Eu vou dar um zoom maior para a gente ver a composição do portfólio. Então hoje o fundo tem 59% do seu, do sua carteira alocada em imóveis, ó. Sendo que o escritório barra 20% da carteira. Então exposição alta a um imóvel. E aí depois, lá embaixo a gente vê também esse residencial Oscar Freire com 13% aí dos imóveis. E aqui a gente vê os demais percentuais que cada um dos imóveis representam. Os CRIs que ele tem no seu portfólio. E aí CRIs, ele tem um total de 23%, sendo que a maior exposição é esse CRI aqui de 6.2%. Então ele não tem altíssima exposição, mas são CRIs com taxas interessantes, taxas altas, né? IPCA mais 9, IPCA mais 9. Esses CRIs aqui atrelados à IGPM, com certeza, estão trazendo um impacto negativo para o fundo aí, porque atualmente o IGPM não está lá essas coisas, né? Então isso aqui com certeza está trazendo resultado mais para baixo para o fundo. Mas que quando o mercado virar, que ele vai virar, tá? O mercado é cíclico. Isso aqui pode trazer um resultado bem interessante para o fundo voltar a trazer resultados melhores. Aqui a gente vê a carteira de FIIs que o fundo possui. Ele tem um total de 15% em fundos imobiliários, sendo que não tem nenhuma altíssima exposição. Contudo, ele tem um fundo da própria casa, que está sofrendo muito a ULG. Ele tem o BRCR, que eu não gosto também. São dois fundos ruins, a minha humilde opinião. Tem outro fundo aí que já foi da própria casa. Se eu não me engano, a UJP agora, meio que eles têm uma cogestão com outra gestora, com a JPPA, se eu não me engano. Não sei se ele está somente com o Invest, enfim. Eles têm o JSRM, CCI, Canip, Morca, PTO, ISA e KNCR. Então a gente vê as exposições. A carteira de FIIs do fundo, eu não vejo como sendo muito bacana, não. Continuando aqui no portfólio, a gente vê as distribuições, né? Então, novamente, imóveis, 59%, CRIs, 23%, FIIs, 15%. Dinheiro parado em caixa, 2%. Os indexadores dos seus devedores aí. Eu vou reduzir o zoom novamente aqui. Então a gente vê que o fundo, ele é majoritariamente indexado a IPCA, a IPCA a 81%, CDI é quase 10%, pré 8% e GPM2. E aqui a gente vê também os percentuais. Então esses 39%, provavelmente, acredito eu, que seja imóvel residencial. 20% imóvel comercial, 6% CRIs de shopping, 11% lá dos FIIs de CRIs. Então essas aqui são, acredito eu, as maiores exposições do fundo. E aqui a gente vê onde que ficam esses ativos, né? Então os imóveis que o fundo possui. O fundo possui imóveis, ó, no estado de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Então ele tem esse edifício lá no Mato Grosso do Sul, escritório barra, estilo barra, e acredito que esses imóveis em São Paulo aqui são imóveis de desenvolvimento. A gente vai ver isso melhor lá no final do relatório. E os CRIs, onde estão a localização desses CRIs, estão diversificados aí no território nacional, sendo que eles estão na região sudeste e em alguns estados a região nordeste. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, a gente vê lá os ativos do fundo, a carteira dele, vê com detalhes, né? Eu trago aqui agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é apoio gratuito, mas para a gente faz muita diferença. Comenta aí para nós. E aí, você gostou desse fundo até aqui? É um fundo que você teria no seu portfólio? Você entende os pontos fortes e os riscos que esse fundo carrega? Comenta aí para nós se o comentário é muito importante. Eu não tenho esse ativo. A gestora Ouro Invest é uma das gestoras que eu evito investir, mas o fato de eu não ter, de eu não me posicionar nesse ativo, isso não significa que ele seja ruim. E nem que também isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos aí um canal secundário, cujo objetivo dele é chegar a mil inscritos, o canal Mufi Infra. Chegamos numa meta intermediária dos 500 inscritos e liberamos o clube de membros dele, mas nos ajude chegar aos 700, aos mil. A sua ajuda é muito importante para a gente monetizar o canal por inteiro. Nós contamos com quatro canais e os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente. Eu abro caixa de perguntas frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Voltando para o relatório, eu não vou comentar cada um dos imóveis, tá? Mas, aqui, este primeiro imóvel, esse imóvel realmente o fundo recebe renda dele. Então, quando foi adquirido esse imóvel? Em 2020. Valor de avaliação, 50% do imóvel hoje vale 23 milhões e o fundo comprou por 19 milhões. Aquisição de 50% desse prédio aí, localizado em fácil acesso na Barra da Tijuca. Na época, eles compraram com 27% de desconto, tá? Então, não vou tecer maiores comentários. Esse está pronto. Aqui, a gente vê outro imóvel. Esse aqui é o imóvel de desenvolvimento, tá bom? Então, aqui já entra a parte de desenvolvimento. Dentro dos imóveis que o fundo possui, ele tem imóvel já alugado, mas ele também tem desenvolvimento. Então, eles compraram 15 imóveis, 15 unidades, venderam 3. Aqui, ele mostra como é que foram feitas as situações. E assim, lá no Mato Grosso do Sul. Eu vou direto lá para o final, que tem uma informação interessante, que eu vou fazer questão de trazer para vocês. A maioria desses imóveis que eu estou mostrando para vocês aqui são imóveis de desenvolvimento. Então, não são imóveis que ele está alugando. Aqui também a gente vê os CRIs que o fundo possui. E aqui, operações finalizadas. Então, os imóveis que esse fundo comprou, esse imóvel aqui, eu lembro, eu já fiz vídeo sobre a URE, tem vídeos antigos aqui no canal sobre a URE. E eu lembro de falar sobre esse imóvel. Olha que interessante. Esse imóvel para o fundo, o fundo adquiriu duas unidades em abril de 2019. Comprou aqui. Então, durante esse período aqui, entre aspas, só gerou despesa para o fundo, porque ele não estava tendo receita. Então, esse dinheiro que ele investiu nesse imóvel de desenvolvimento aqui, se ele tivesse alocado a CDI, ou o Tesouro Selic, alguma coisa em sentido, ele deixou de receber nesse período. Quando ele fez a venda, trouxe o primeiro resultado. E aí, o restante do dinheiro que estava alocado, teve ainda mais alguns recebimentos aqui, mas depois, entre aspas, também deixou de receber o recurso, até que o fundo vai e faz a venda. Então, por exemplo, essa venda aqui, gerou um resultado para o fundo de 14,87% ao ano. Então, desde 2019, uma taxa de 14,87%, sinal que a gestão faz um bom trabalho nesse sentido. Olha esse outro. trouxe 23% de resultado ao ano aí. Esse outro, 11,5%. Esse outro, 29%. Então, poxa, uma coisa temos que abraçar a torcer. Isso, inclusive, a gente viu refletindo lá na entrega dos rendimentos. O fundo conseguiu ter uma melhora dos rendimentos. Agora, provavelmente, nesse fundo aqui, ele vai ser volátil, vai ter dividendos mais altos, vai ter uma queda. depois, quando começa a receber esses desenvolvimentos que o fundo fez, fica mais alto, mais baixo, e assim por diante. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo são somente essas informações. E eu gostaria de reiterar, de agradecer todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado a vocês que têm se tornado membro ou feito doação para o Pix. Vocês que compram os e-books ou a nossa planilha de controle financeiro. Muito, muito, muito obrigado de coração. Vou falar em e-books. No canal AmuDicas, nós temos e-books de português para concurso público. Considere adquirir esses e-books porque vocês vão nos ajudar imensamente. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! 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 Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho